Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia pra eu sair ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro, maneiro e pão pegador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mil Queimar o meu filme, não posso jamais Porque minha fama passou da fronteira Pra dar de madeira tem que tá com gás Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia pra eu sair ralado Chiquinha não pode ser mal trabalhada Moleca levada pode debochar E até colocar o meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça, não marca bobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar um sacode tipo de primeira Eu tenho bandeira e nome pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia pra eu sair ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro, maneiro e bom pecador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mico Queimar o meu filme, não posso jamais Porque minha fama passou da fronteira Tadá de madeira, tem que tá com gás Mas a Chiquinha não pode ser mal trabalhada Moleca levada pode debochar E até colocar o meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça na marca dobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar um sacode tipo de primeira Eu tenho bandeira e nome pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a dona Maria Falta a micharia pra eu sair ralado Eu não ando bem com a dona Maria Eu não ando bem com a dona Maria Qualcomm é o próximo dia? Eu não ando beanie com a dona Maria Eu tô mal encontrada Obrigado.